A BEMOS PÁ PAMORA CARALHO Estamos aqui que sou Sérgio do talho do povo do Gondomar Donde eu compro a minha carne Para comer, melhor posta que eu comi até hoje foi ele que me vendeu E resolvou trazer aqui o seu A7 320 cavalos originais Vamos ver o que é que ele acha aqui do nosso Stay June Vem bem Vamos lá a ver Tá bom, tá bom, tá bom Muito bom, top Comendo assim Vamos, palmo, olha, pôte aí cá do morla, caralho Quase que ele faltava um rojão para a boca Que tal, vale a pena, Sérgio? Claro que sim Pá adorei, adorei fazer este carro mesmo Pessoal olha, daqueles carros, pá que não me levem a mal O pessoal que tem carros diferentes Mas estes carros assim, que são super carros para mim são supercarros, adorei mesmo este lance contra o balde-se por tudo olha para isto a mesma velocidade que a gente desce a mesma velocidade que a gente sobe é do caralho é muito rapaz na Alemanha 140 170 180 180 power, muito power este carro tem muito power pessoal foda-se Paulo Sérgio muito obrigado por me teres confiado aqui esta máquina que isto é um super carro mesmo adoro fazer estes carros já era o segundo que faço aqui na oficina o primeiro era uma versão com menos cavalos mas este meu foda-se este fica o demónio meu Alemanha Papa Amor eu tenho do povo in the house haha